Imagine você pagar cerca de 100 reais por mês numa conta de água e de repente essa conta sobe para 2.500 reais. Pois é gente, foi isso que aconteceu com um casal de idosos aqui em Três Lagoas. Acompanhe esta reportagem. Seu José de Alencar, de 88 anos, e Dona Tereza de Alencar, de 75 anos, moram no bairro Santa Luzia, em Três Lagoas, há anos. Ele é aposentado e ela, apesar da idade, não conseguiu aposentar e cuida da casa. O casal de idosos leva uma vida simples e sobrevive com a aposentadoria de cerca de 2 mil reais que seu José, ferroviário aposentado, recebe. Na casa moram os dois e uma filha, que só está na residência à noite. Até aí tudo bem, não fosse uma conta de água no valor de 2.544 reais e 11 centavos para tirar a tranquilidade e o sono do casal. Dona Tereza conta que eles levaram um susto quando a conta de janeiro chegou nesse valor, sendo que em média o casal sempre pagou cerca de 100 reais. Era cento e pouco, né? Cento e pouco, eu não tenho muita leitura, e eles que vão ver mais as coisas da conta, né? Da água. Mas eles sempre, os meninos, eu falei, mas uma quantia dessa da água que a gente paga para vir para esse tanto, né? Muita coisa. E sempre eles falavam, a senhora ou gastou essa água ou sumiu, deve ter vazamento. Mas não tem vazamento, pode ser o relógio. Eles vieram no relógio, dizem que não acharam nada de efeito nenhum no relógio e que tinha que pagar, que não sei o que. Dona Tereza conta que funcionários da Sanissu estiveram na casa e não constataram nenhum vazamento e nenhuma irregularidade no registro. Os três vezes que veio até um tal de fiscal, aí um fiscal, eu sei que veio três. Meu esposo fala, eu não sei se eles medem essa água direito ou não, porque, ó, como é que teve diferença? Falou, porque de um mês para o outro já veio assim, cara desse jeito. Além da indignação, o casal de idosos questiona o porquê que em fevereiro a conta de água já veio mais barata, se mantendo nos valores médios que sempre foi cobrado. Por exemplo, em fevereiro a conta veio no valor de 142 reais, enquanto que em janeiro eles pagaram uma água no valor de 2.544 reais. Tem muita diferença, aí como é que veio, assim, o meu filho fala, por que que veio mais em conta agora e esse mês eles acharam, não acharam defeito, né? No vazamento nem nada para vir mais. Aí a gente, eu pego dois tambores de água de 200 litros quando chove, só que eu tampo, o meu, bem tampado, meus tambores que eu uso, põe na máquina de lavar roupa. E que roupa que nós lavamos? Eu lavo uma roupa uma vez por semana. É, com meu filho, a minha filha trabalha, só está aqui à noite. É só nós dois. E lavo roupa uma vez por semana, só, tem vezes que eu pulo para outra semana. E que água que eu tenho que lavar? Lavo roupa, calçada e tudo, a menina tem um carro mais lava com água da chuva quando chove. Tem dois tambores de 200 litros d'água. Agora como que nós vamos gastar tudo isso de água? Eles falam, não tem vazamento, até levei lá no banheiro, não tem vazamento aqui em canto. Mas ele falou, às vezes, dona, acontece que tem vazamento no chão e não sobe a água, o molhaceiro para cima. Mas como que a água veio barata de novo no mesmo valor que vinha? Pois é, isso aí é que a gente, o menino ficou, mas mãe, como que pode uma coisa dessa? Como é que veio barato? Não é erro? Deve ser erro. Que nem a diretora falou, como fizeram serviço lá, asfalto, na casa do seu pai, perto. Às vezes cortaram algum cano e quando acabar pode ter entrado algum ar no cano e deu isso aí. Mas agora como é que não teve agora nesse mês? Mesmo diante de um valor tão alto, seu José, que é um homem muito honesto e não gosta de dever para ninguém, foi na Sanessu e parcelou a conta. Ele deu R$ 788 de entrada e parcelou o restante, dividido em 10 vezes no valor de R$ 183. Eu não paguei, ué, o que ele quer fazer, né? Porque eu não gosto de ninguém, nem cobrar na porta, na casa não. Mas sabendo que Deus está sabendo lá que eu nem comi, nem bebi desse dinheiro que eu estou pagando para ele. E vou pagar esse milho e pouco. Agora também a parcela, a 10 parcela que ele fez. E agora também a parcela que ele fez.